Gente, tem o meu grande amigo, o Kidelmir Dantas, um cara excepcional que sempre me manda muita coisa e eu não sei nem como agradecer. Um cara maravilhoso, um grande amigo meu de longa data. E agora ele mandou mais coisa, esse doido mandou bastante coisa e eu vou mostrar tudo pra vocês. E gente, olha esse pacotão que o Kidelmir mandou pra gente. Gente, vou abrir aqui e tem muita coisa. Já tem aqui escrito para o poeta Pedro do Kordel, Kordel Teca Gonçalo Ferreira. Tem livro, tem de tudo gente, é muita coisa legal e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou começar por essa parte dos Kordéis. Nós temos aqui do Leidson Macedo, minha querida Currais Novos. Temos aqui alguns exemplares. Um Minuto a Pensar, também do Leidson, que é o nosso grande amigo Capitão Jack. Procurando o Amor Perdido. Meu São João é Assim. A Menina e o Circo, o Povoado dos Valores, Lembranças de Infância, o Doutor da Morte, Pacto de Sangue, e ainda tem mais, não acabou não. Isso é Imagem do Sertão, meu retrato popular. Depois, pode ser atrasado. Não Cansei de Ser Poeta, a Mágica é Arte que Faz Encantar, Brincadeiras da Infância. Daí também aqui o Lembranças da Infância e o Doutor da Morte, mais um aqui. Gente, o Leidson, o Capitão Jack, é um cara muito legal. Vou ler um pouquinho aqui sobre ele. Capitão Jack, ou Jack Leidson, nasceu no dia 9 de março de 1990, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Filho de Maria Elizabeth Macedo e de Laércio Isaías Félix. É ator, diretor, mágico e cordelista. Desde 2008, atua e dirige espetáculos teatrais. Em 2008, entrou para o Grupo de Cordel do Pau Quebrado, grupo destinado à declamação da poesia de cordel em união com o teatro. Em 2010, lançou o seu primeiro cordel, intitulado Brincadeiras da Infância, que estava aqui, que é um dos que eu mostrei. E no ano de 2012, passou a itinerar com o circo Brock, viajando todo o país. Em 2013, começou a trabalhar como mágico profissional do mesmo. E entre seus cordéis, já estão o vado dos valores, procurando amor perdido. O meu São João era assim. Minha querida Corrás, no alvozou um minuto para pensar. O cangaceiro semelhinho no faca cega. Isso é uma imagem do sertão. Amor e caridade. A mágica é a arte que fazem cantar. É publicado também no site Recanto das Letras. E agora, nós temos aqui na Cordeltec. É um cara muito massa. Eu sou um grande admirador, grande fã. E estou louco para fazer uma live com ele. Mas vamos lá, que ainda não há... E agora que tem um livro do Capitão Jack, né? Que é o Não Cansei de Ser Poeta. Edição aqui de 2021. Olha que coisa linda. Tem inclusive uma... Tem inclusive uma dedicatória para o jovem poeta Pedro do Cordel. Te envio com muito carinho o meu livro. Para que possa se deliciar com meus singelos versos. Fico imensamente feliz em ver o meu livro em seu acervo cultural em terras paulistas. É lindo ver o seu amor pela cultura nordestina. Por isso, continue sem cansar de ser poeta. Um abraço. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo livro. Parabéns por todo o trabalho. Fiquei muito feliz, né? Muito grato. Quero agradecer a você e também ao amigo Kidelmir. Os dois mandaram esse presente maravilhoso. Muito obrigado. Kidelmir e ainda não para não. Nós temos aqui Cordelizando a Vida de Luiz Ademar Lopes Muniz. Recebido aqui também. A Prova em Prosa e Versos da Alcilene Angelina de Melo, que é vice-presidente da UCA, contista e cronista carpinense. E olha só o que está aqui. O terceiro encontro de jovens poetas, que foi um projeto maravilhoso que eu tive a honra de poder participar. Entrevistamos os jovens aqui, falando um pouquinho de cada um que participou. É muito legal, muito massa. Foi algo muito legal que também surgiu o meu texto, que foi o Somos Todos Brasileiros. Que inclusive, meu amigo Kidelmir, dando o total apoio cultural com a edição do José Augusto, mandou fazer aqui uma surpresa que eu fiquei muito alegre em receber. Que é o Somos Todos Brasileiros aqui em Cordel. Algo que eu fiquei muito feliz, de verdade. Kidelmir sempre sendo um grande amigo, de verdade. Olha só quantos que ele mandou. Mandou um monte, gente. Eu fico muito feliz, Kidelmir. Que Deus te abençoe sempre. E ainda não acabou. E esse cabra aqui não sou eu. Esse cabra aqui do Amir, esse cabra sou eu. Mandou aqui mais textos dele aqui pro nosso acervo. Meu Brasil de Canto a Canto. Tem suor de nordestino. Lampião era besta não. Choveu bala em Mossoró. Mulheres mossoroenses. Na minha história. Colégio agrícola de Jundiaí. 40 anos de histórias dos Conca 77. Saudades agalopadas. O Valente e Lampião. O Valente e Lampião. Mais aqui um do Valente e Lampião. Poetas moçoroenses num círculo de poesia. ABC de Zé Dantas. ABC de Zé Dantas. Este cava sou eu. Inclusive com a camisa do Cariri Cangaço. A peleja de Antoine Dedé da Paraíba com o Marimbondo. O Curisco de Potiguar. O Curisco Potiguar. E mais uma vez aqui o mesmo texto em outra edição. Agora o furfolia a mais aqui. Encontrei já uma dedicatória também do meu amigo Kidomir. Ao querido amigo Pedro do Cordel. Com carinho e o abraço fraterno de Kidomir Dantas. 10 e 4 de 2021. E quero aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo aqui. Cacá de Cirilo. E todos os outros grandes poetas. Como Antônio Francisco. Kidomir Dantas. Seu Manuel Preto. E todos esses jovens aqui. Que eu tive a honra de conhecer. Conversar mais. Que muitos eu já conhecia virtualmente agora. E fortalecer esses laços. Foi muito legal. Foi um evento que eu tive uma honra imensa de poder participar. E voltando agora. Nós temos aqui dos jovens que fizeram parte do nosso festival. Que temos muitos cordéis. Temos aqui da Andressa Nascimento. Andressa que inclusive é muito talentosa. Assim como todos que estão aqui. O texto dela. Quem sou? Daí agora. Da Liane Bezerra. O Mistério da Princesa. Meus grandes amigos Cacalopes e Josué Gonçalves. Um grande abraço pra vocês. Palavras de origem Tupi-Guarani. E calendário Tupi-Guarani. Temos aqui ó. Antônia do Carmo Araújo. Toninha do Assaré. Jackson do Pandeiro. Da Cultura do Nordeste. Grande. Do grande mestre Antônio Francisco. Nízia Floresta. Uma Vida Potiguar. Do Ismael Gaião. Notável Nízia Floresta. A Augusta Brasileira. Agora do Cacalopes. Mais uma vez. Parceirão nosso. A história de Pedro Sertanejo. Pioneiro do forró em São Paulo. Da Ana Maria Nascimento. Sarau poético do dicionário. Do Davi Lima. A casa do mestre da poesia. E Valdo Batista. Quidomir Dantas. Filho ilustre da princesinha do Curimataú. Mais outro aqui do Quidomir. E esses dois aqui. Do Cordel Poetisas Contra o Feminicídio. O Cordel Coletivo do Grupo de Poetas Unidos Pelo Cordel. E para finalizar. Nós temos aqui do Quidomir Dantas. A live da pandemia nas terras da fantasia. Que eu gostei bastante da capa. Achei muito criativa. Com as princesas. Aqui. E a última que é Luiz Gonzaga em A Paraíba. De Quidomir Dantas. Então. Desde já. Eu apenas agradeço demais ao meu amigo Quidomir Dantas. Por mais esse presente maravilhoso que ele enviou para nós hoje. Pela surpresa que foi ele trazer para a forma física aqui o nosso Cordel. Somos Todos Brasileiros. E pela oportunidade a todos os poetas. O meu grande amigo Kaká de Cirilo. Por poder participar desse terceiro encontro dos Jovens Poetas. E você que assistiu esse vídeo aí que está vindo até agora. Dá um like. Comenta aí. Dá uma força. Compartilha para os seus amigos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque isso apoia e o algoritmo vai divulgar a gente cada vez mais. Tá bom? Valeu. Um beijo. E se gostou do meu trabalho e quer logo me encontrar. Tem minhas redes sociais que agora eu vou passar. É uma forma bem simples para você me apoiar. Então meu Instagram, Facebook, Youtube. É tudo Pedro do Cordel. Pode pesquisar lá. Você vai encontrar todas as minhas questões dos meus trabalhos. Tá bom? Bom, valeu. Eu agradeço. Ah, e também tem o meu site, tá bom? Que é pedropopof.com.br Popof é P-O-P-O-F-F Tá bom? Vai lá. Dá aquela ajuda, aquele apoio. E valeu. Muito obrigado.